O Procon de Nanuque atende diariamente cerca de quatro reclamações de consumidores. As principais reivindicações das pessoas são referentes aos serviços prestados em telefonia, cartão de crédito e eletrodomésticos. Baseados nessa estigmativa, os profissionais atendentes, assessor jurídico e o coordenador lançou o projeto Cidadão Consciente, para atender e mobilizar a classe estudantil. O coordenador Edivaldo Lima informa a finalidade do projeto. O objetivo do projeto Cidadão Consciente é trabalhar juntamente com as escolas o cidadão de amanhã, o jovem. Então o público-alvo desse projeto são as crianças que estão custando o ensino fundamental. O Procon, Andressa, já certificou todas as escolas da rede pública municipal estadual, quanto o objetivo do projeto é disponibilizando o Procon para levar esse projeto até as escolas e assim trabalhar o cidadão, o consumidor de amanhã, que é o consumidor consciente, que é o nosso público-alvo. Com o intuito de familiarizar os estudantes referente aos seus direitos de consumidor. Segundo o coordenador, a abordagem dada aos alunos será lúdica e didática. Vamos levar com palestras, com distribuição de material didático que diz respeito à defesa do consumidor. Então nós temos certeza que esse projeto vai proporcionar a nós, a sociedade, o cidadão consciente de amanhã. Agora depende também da parceria que nós estamos propondo, que nós propomos às escolas da rede pública. As escolas, mais uma vez, quero deixar bem claro, já foi certificada desse projeto, já mandamos ofício disponibilizando o Procon para desenvolver esse trabalho. Nós queremos levar o projeto até a escola, nós não queremos que a escola venha no Procon. Nós vamos para a escola promover essas palestras, esse debate. Todas as escolas municipais e estaduais do município já receberam o ofício de lançamento do projeto do Procon. Mesmo com a paralisação das atividades escolares, o coordenador aguarda a resposta do corpo docente das escolas, justamente para colocar em prática o programa Cidadão Consciente. A diretora da escola estadual Stalin Romano, Alei Santos Lima, achou interessante a proposta do Procon. A gente recebeu, eu e a Vanuzinha, nós recebemos junto o ofício, né? Nós pensamos até num grupo que tem uma coordenadora do GDPAS, que é Palmeira, para a gente, apesar que ela está em greve, a gente não imaginaria esse tempo todo. Nós pensamos primeiro, assim, o trabalho com esses alunos, né? Que faz parte desse grupo de estudo, para começar a divulgação, através deles, assim, a conscientização. A diretora acredita que o projeto será produtivo para os 1.400 alunos da instituição. Uma maneira de alertar a validade, que às vezes nós, adultos, às vezes a gente esquece, né? De pegar o produto e não olhar a validade, o que é a necessidade ou a indicação, né? Tem que a gente estar aprendendo e passando para os jovens, e os jovens já estão, desde criança, já estão com esse sentido de olhar a validade. De acordo com a lei, assim que a greve acabar, o projeto Cidadão Consciente será prioridade para os estudantes. O coordenador do PROCON também divulgou outro projeto que entrará em prática com os mineiros. É o sistema SINDEX. Esse sistema vai proporcionar ao PROCON Municipal estar interligado ao PROCON Estadual, à Procuradoria de Justiça do Estado e também ao Ministério Público. Já foi firmado um termo de cooperação entre o PROCON Municipal, Prefeitura Municipal e Procuradoria de Justiça. E é interessante a gente colocar aqui também, Andressa, que o PROCON de Nanuque hoje está funcionando muito bem, com a estrutura digna de qualquer cidade grande, graças ao apoio indiscutível do Prefeito Municipal, Nidia Alves de Brito, que não tem medido esforços para com o PROCON, para que nós possamos, assim, proporcionar à sociedade, ao consumidor de Nanuque um trabalho de qualidade, como está sendo oferecido à população de Nanuque.